Hoje a gente está gravando esse vídeo para mandar um recado para uma jornalista brasileira, a senhora Miriam Leitão, que nos últimos dias na sua coluna na CBN fez um comentário extremamente preconceituoso com relação a nossa atuação frente a este ministério. Ela estava falando sobre o dinheiro da Lava Jato que está voltando para os cofres públicos, especialmente a multa da Petrobras. E ela descobriu que 100 milhões de reais virá para o nosso ministério. E ela fez um comentário extremamente ridículo, preconceituoso. Vamos ouvir o que ela falou? Tem uma parte do dinheiro, por exemplo, que vai para 100 milhões, vai para o Ministério da Mulher destinado a ações socioeducativas. Eu fico pensando, que ação socioeducativa? A gente tem que saber exatamente o que ele chama. Porque a ministra, Damares, acha, por exemplo, que a mulher tem que ser dependente do homem, ela acha que o feminismo é um horror, ela tem uma visão retrógrada sobre LGBT. Então, eu sei lá o que ele chama de ações socioeducativas. Eu acho que tem que ser, o dinheiro tem que ser usado, já que vai ser usado assim, não para que o governo faça as suas ações, muitas delas que são contestadas pela sociedade. Tem que ser uma coisa que seja, de fato, bom para toda a sociedade brasileira, que tenha o consenso, que chegue a um consenso. Porque, senão, pode financiar políticas que são políticas controversas. Eu tenho essa preocupação. Pois é, senhora jornalista. A senhora não sabe o que é uma medida socioeducativa? A senhora não sabe o que são ações socioeducativas? Procure o ECA. Olha, lá no artigo 112 do ECA, está lá dizendo que são medidas socioeducativas. Gente, as medidas socioeducativas, elas são direcionadas aos meninos e meninas em conflito com a lei. Meninos e meninas que cometeram atos infracionais. Entre as medidas socioeducativas, nós temos um sistema meio aberto e nós temos as unidades de acolhimento. Deixa eu lembrar para a senhora, senhora jornalista. Lembra das antigas FEBEMs, Fundação Casa? Essas unidades nós chamamos unidades socioeducativas. Onde os meninos são acolhidos para cumprir as suas penalidades, as medidas que foram impostas pela justiça. Infelizmente, os governos que estavam aí no poder, nos últimos anos, não investiram nas medidas socioeducativas do Brasil. E sobrou para quem? Para o governo Bolsonaro. Sobrou para quem? Para este ministério. Nós vamos ter que construir nos próximos anos, sabe quantas unidades, senhora jornalista? 62. Nós estamos com um déficit no Brasil de 62 unidades socioeducativas. Hoje, eu tenho mais de 5 mil meninos e meninas que cometeram atos infracionais graves, que não estão recolhidos, que não estão acolhidos em uma unidade socioeducativa. E acolher estes meninos é obrigação do poder público e cabe à união o financiamento destas obras. Cabe à união, em parceria com o Estado e com os municípios, a construção destas obras. 5 mil meninos na rua. Esses meninos estão correndo risco de serem mortos pelo crime organizado. Esses meninos estão correndo risco, inclusive, de continuarem a serviço do crime organizado. A vida deles corre risco. Eu preciso dar oportunidade a estes meninos de serem ressocializados. Eu acredito na transformação do ser humano. Eu acredito que estes meninos podem se recuperar. Estão na rua cometendo atos infracionais e colocando a vida do cidadão em risco. Estão, inclusive, atentando contra a vida de pessoas nas ruas. Aí a senhora acha que os 100 milhões de reais não podem vir para o nosso ministério para a gente construir as unidades, tão somente porque eu sou uma pastora? E a senhora acha que eu odeio gays e que eu persigo mulheres? Senhora jornalista, lhe pautou, sabe o quê? O bom jornalismo. Se não soubesse o que era ações socioeducativas e como eu vou usar esse dinheiro, ligasse para o ministério. Se não quisesse falar comigo porque eu sou uma pastora, ligasse para a nossa assessoria de comunicação que eles lhe explicariam aonde estão escritas as medidas socioeducativas. Lhe explicariam, por exemplo, que nós temos o SINASE. Sabe o que é SINASE, senhora jornalista? Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Está lá, leia a lei, é só procurar na lei. Agora, senhora jornalista e sociedade, vejam a fatura. Agora, vou precisar construir 62 unidades. Cada unidade custa em torno de 15, 20 milhões. Elas precisam ser construídas seguindo um padrão internacional de segurança. Por exemplo, até o vaso sanitário tem um padrão determinado. Ele tem que ser de inox. A pia tem que ser de inox. Sabe por quê? Numa briga, numa confusão, numa rebelião, eles não usarem o vaso ou a pia como arma para um machucar o outro. Tem todo um padrão. É uma unidade cara. É uma obra cara. Sabe quanto eu precisaria hoje para construir todas as unidades? Mais de um bilhão de reais. E agora a gente ganha 100 bilhões de reais e a senhora coloca em dúvida o trabalho deste ministério. A senhora não quer que a gente construa as unidades? Então, consiga um lugar para colocar esses meninos. A senhora acha que a pastora aqui não tem condições de construir as unidades? Arranja um lugar para mim colocar os 5 mil meninos que estão nas ruas. Eu não sei se a senhora leu, como jornalista deve ter lido, que recentemente o Supremo Tribunal tomou uma decisão em que eu estou mandando para a rua meninos que já estão acautelados. Nós estamos com algumas unidades super lotadas no Brasil e o Supremo Tribunal determinou que nós mandássemos para a rua alguns meninos para desocupar, para desafogar as unidades. Só no Rio de Janeiro. Nós estamos mandando para as ruas mais de 700 meninos e meninas em conflito com a lei. Pois é, e agora a senhora vem dizer que a gente não pode receber os 100 milhões da Lava Jato. Deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Os outros governos investiram apenas 12 milhões por ano. Nessa atual gestão, nós vamos mandar agora 100 milhões para o Sinase, que está chegando da multa da Petrobras. E nós já temos uma verba aqui do governo de 50 milhões. Em oito meses, já estamos mandando 150 milhões para a Sinase. E mais, estamos lutando para mais recursos. Estou conversando com o Congresso Nacional, estou conversando com os líderes de bancada para que no orçamento da União, pelo menos uma emenda de cada estado de bancada seja destinada à construção de uma unidade sós educativa. Mas tem uma novidade para a senhora também. A senhora pode não acreditar no trabalho da ministra, mas o governo acredita. As unidades sós educativas foram incluídas no PPI, no Programa de Parceria de Investimentos. E nós estamos apostando que esse programa conseguirá um recurso para que possamos construir nos próximos anos as 62 unidades. O nosso déficit hoje é de 62 unidades. Mas se os meninos continuarem cometendo atos infracionais, talvez a gente precise de muito mais unidades no Brasil. Gente, numa unidade sós educativa, nós temos meninos acolhidos de 12 até 21 anos de idade. As unidades estão lotadas. Nós precisamos dar uma resposta. Mas eu quero dizer uma coisinha aqui para a senhora jornalista. Eu não quero apenas construir as unidades e deixar os meninos lá trancados. Nós estamos apresentando uma nova proposta de acolhimento e de ressocialização. Nós vamos investir nesses meninos e meninas. Eles não vão ser acolhidos apenas para que a sociedade fique livre deles. Nós vamos trabalhar na ressocialização deles e devolver para a sociedade. Meninos e meninas transformados. Viu, jornalista? Isso sim que é direitos humanos. Quando tiver dúvida sobre a pastora, liga para mim, liga para o nosso ministério. Desculpa, gente, eu estou tão brava, mas chega de tanto preconceito religioso no Brasil. Chega. Vim colaborar para a gente resolver os problemas da nação. Está difícil, né, jornalista? Mas criticar é um minuto. Leia o ECA. Leia a lei que instituiu no Brasil o Sinase. Lei 12.594 de 2012. Desculpa, gente, eu estar tão brava, mas estou tão preocupada com esses meninos e meninas. Então, na hora da gente fazer alguma coisa. Diz caso dos governos anteriores. A criança e o adolescente dos governos anteriores nunca foram prioridade. Bora, gente, desculpa estar brava, mas não bora. É que eu estou cansada de tanta perseguição, tão somente por ser paixão...